Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal de finanças e investimentos pra você. Antes de entrar nesse assunto de hoje, não se esqueça de se inscrever no meu canal e marcar aqui o sininho aqui embaixo pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. Beleza? Você sabia que mesmo os investimentos conservadores podem ter variações nas rentabilidades? Sabia disso? Algumas pessoas não imaginam que isso possa ocorrer, mas pode sim. Eu vou te explicar os principais motivos de por que isso ocorre. O primeiro ponto é que os investimentos do mercado financeiro rendem em dias úteis. Portanto, se você pegar o calendário, no dia a dia você sabe disso, cada mês possui uma quantidade diferente de dias úteis e isso gera uma rentabilidade diferente. Então, fevereiro, por exemplo, possui uma rentabilidade menor do que agosto, naturalmente pela simples diferença de dias úteis que os dois meses possuem. Ou seja, mesmo que o investimento renda exatamente a mesma coisa todo dia, ele renderá menos no fechamento do mês de fevereiro do que no mês de agosto. Então, isso já cria uma primeira variação de rentabilidade. E, além disso, existem aquelas questões do calendário onde em alguns meses tem mais final de semana, tem feriado, etc e tal. Então, isso é importante porque às vezes a pessoa quer saber quanto que rende por mês. Então, pode ter variação de um mês pro outro em função dos dias úteis. O segundo motivo que faz com que os investimentos conservadores se modificam é que eles acompanham um indicador de referência. E os indicadores de referência também acontecem em dias úteis, como, por exemplo, o CDI. Então, quando o investimento acompanha o CDI, é importante lembrar que justamente isso, que o CDI também acontece somente nos dias úteis. E, sendo assim, vai acontecer a mesma coisa que eu falei lá em cima. Então, há meses que o CDI é menor ou maior do que outro, mesmo que ele seja igual diariamente, em função da quantidade de dias úteis que existe no mês. Então, quando a gente diz, por exemplo, o CDI está em 14,3% ao ano, o que a gente faz? A gente usa uma fórmula de taxa equivalente em juros compostos para dizer, para efeito de planejamento, que ele equivale a uma rentabilidade, por exemplo, de 1,10% ao mês. Que aí, você pode fazer uma taxa equivalente também, considerando a base anual, não de 365 dias, mas de 252 dias úteis. E aí, você vai ter uma rentabilidade, por exemplo, de 0,05% ao dia útil. Isso seria o CDI nessa taxa anual de 14,3%. Mas, na prática, o que ocorre é que, em alguns meses, o CDI poderá ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor em função da quantidade de dias úteis no mês. Que é o que eu estava falando. Um outro ponto que pode fazer com que exista variação no investimento conservador é o próprio indicador de referência. Então, o próprio indicador de referência pode sofrer alterações ao longo do tempo. Por exemplo, se a Selic sobe ou desce, o CDI também vai ter o impacto disso. E a rentabilidade diária dele vai se modificar. Então, essas modificações se dão conforme a economia. De toda forma, o CDI é o indicador mais conservador para o investidor que queira investimentos com baixa volatilidade. É diferente de indicadores como IPCA, por exemplo, ou o Índice Bovespa, né? Que o Índice Bovespa serve para dar referência para as aplicações em ações, que tem muito mais risco. Então, para efeito de planejamento, quando eu vou planejar quanto eu vou ganhar, eu sugiro você sempre utilizar o CDI do momento como referência, que você pode entrar lá no site da CETIP e olhar qual é o CDI de momento. Beleza? Um outro ponto que faz também com que os investimentos conservadores possam oscilar é a oscilação da rentabilidade de um investimento com relação ao seu índice de referência. Isso mais em fundos, né? Isso tem a ver o seguinte. Quanto que rende um investimento com relação ao seu índice de referência, ao seu benchmark? Então, nesse caso, é quando um fundo, por exemplo, rende 103% do CDI no mês, no outro ele rende 102% do CDI, no outro 98% do CDI e por aí vai. Então, quanto mais conservador o investimento, menores são essas oscilações de rentabilidade frente ao indicador. E maior é a repetição desses desempenhos. Então, quanto mais conservador é o investimento, menores as possibilidades dele eventualmente entregar resultados melhores também, porque ele vai ser exatamente próximo do indicador de desempenho. Então, ele oscila menos, tem menos risco, entrega resultados mais próximos do CDI, no caso, como índice de referência. Então, eu vou colocar aqui na tela algumas imagens, três imagens para você entender o raciocínio. Então, olha só, veja essa primeira imagem que tem o comparativo de dois fundos. Na verdade, vou colocar uma imagem de cada um. Eu peguei um período e peguei um fundo DI e um fundo de renda fixa. Então, olha só, veja essa figura que mostra o desempenho de um fundo DI em questão. Note que o fundo oscilou entre 98,11% do CDI em novembro de 2015 e 105,38% do CDI em janeiro de 2015, sendo essas as suas mínimas e máximas nesse período aí, nesse intervalo que eu peguei para mostrar, hipotético, beleza? Agora, vamos observar um outro fundo, nessa outra figura, que é um fundo de renda fixa. Então, note agora que esse outro fundo de renda fixa, ele chegou a entregar 113,33% do CDI em abril de 2016 e 99,04% do CDI em março de 2015. Então, observe que esse fundo pode oscilar um pouco mais que o primeiro, como você pode perceber, e não seria nenhum tipo de absurdo se esse fundo, inclusive, tivesse algum aumento dado, uma rentabilidade abaixo dos 99% do CDI, já que ele oscila um pouco mais. Então, o importante é entender que investimentos conservadores de renda fixa, essas são as ordens de grandeza de oscilações que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de uma oscilação que vai para o positivo, vem para o negativo, não. Estou falando de oscilações próximas ao indicador de desempenho, né? Porque aí não seria um investimento dos universos conservadores, que é o que eu estou abrangendo aqui no vídeo. Então, se a gente pegar os mínimos e máximos desses dois fundos e usássemos o CDI, no momento que eu estou fazendo o vídeo, o CDI é de 12,88%, tá? Por cento ao ano. Então, eu vou utilizar isso como referência. E se a gente fizer uma conta para efeito de planejamento de rentabilidade equivalente mensal, desconsiderando dias úteis e tal, como é que nós faríamos isso aí? Considerando que todos os meses tivesse a mesma quantidade de dias úteis, tá? É uma estimativa mensal. Então, nós teríamos um CDI hipotético de 1,0147% ao mês, igual eu estou mostrando na figura aí. Um fundo DI AAA, que eu botei um nome qualquer. O menor desempenho dele nessa série que eu mostrei foi de 98,11%, ou seja, aproximadamente, usando esse CDI agora de referência, seria uma rentabilidade mensal de 0,9955%. e a maior foi de 105,38% do CDI, que daria uma rentabilidade de 1,06. Então, ele poderia oscilar nessa faixa aí. Já o fundo de renda fixa, o outro fundo, que eu chamei de BBB aqui nessa figura só para ilustrar, a menor rentabilidade dele foi 9,904, que equivaleria aqui a 1% ao mês, e a maior foi 113,33, que equivaleria nessa CDI atual a 1,15% ao mês. Então, essas variações todas que eu já expliquei aqui para vocês anteriormente, elas também vão acontecer no futuro. Vão ter variações de dias úteis, vão ter variação de taxa de referência, vai ter variação do investimento frente ao indicador. No caso dos investimentos em CDBs alterados ao CDI, não há essas variações com relação ao indicador, como é que eu mostrei agora nessas figuras aí, nessas figuras e também na demonstração dos fundos, pois os CDBs já têm uma taxa definida, então sempre eles vão render aquela taxa de CDI ali definida. Então, se a taxa pactuada do CDB, por exemplo, for 110% do CDI, então todo dia vai ter o CDI do dia, ele vai render 110% do CDI, ponto. Ele não vai oscilar com relação ao indicador, mas ele também vai sofrer a oscilação em termos absolutos em função dos outros motivos que eu falei antes no vídeo, que eu expliquei, que é a variação da quantidade de dias úteis no mês e a variação do próprio indicador de referência que vai balizar a correção da sua rentabilidade. Então é por isso que mesmo investimentos conservadores, eles podem ter oscilação por conta desses motivos que eu mostrei agora. E mesmo assim, essa oscilação não quer dizer nada, que está tomando um monte de risco a mais, não é nada disso. A própria estrutura do mercado financeiro é assim, e a quantidade de dias úteis é o calendário que interfere nisso. Então não é nada relacionado ao próprio investimento que faz variar. Por isso que muitas vezes o investidor pergunta quanto que isso dá por mês e não dá para saber a resposta, porque vai ser diferente, cada mês vai ser diferente em função desses fatores que a gente falou. Beleza? Então, essa é uma compreensão importante para você saber que de vez em quando o seu investimento conservador pode dar uma variadinha, isso é natural, especificamente se for em fundo, e que não tem nada de errado com isso. Beleza? Então, era isso que eu queria falar hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de clicar aqui no sininho aqui para receber as notificações e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber minhas dicas diretamente no e-mail. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.